e eu não posso imaginar gente eu não posso imaginar viajar com esse negócio aqui eu não posso imaginar muito complicado de esperar eu uso máscara para tipo eu uso sempre quando eu devo ir para cidade usar eu não uso quase não uso transporte eu não uso transporte público apenas táxi né mas quando eu tô dentro uso sempre máscara né e no futuro devemos viajar está mais tempo com máscara ontem ontem devia sair né já depois de voltar da Polônia janeiro né janeiro 2020 esse ano eu quase não sei por causa de depressão desse esse regime da Ucrânia que surgiu agora complicado vida complicada queria sair desse país mais rápido eu já vejo que falando né de máscara olha tem minha minha nova máscara depois eu vou mostrar para vocês depois eu vou mostrar rotina de carantina rotina né rotina de carantina é complicado de falar com máscara hoje nós temos já temos junho 2020 e situação no Brasil é péssima tem mais cada vez mais infectados na Ucrânia a situação é mais ou menos né tem menos infectados mas mesmo assim muita gente não respeita a quarentena e esperamos que quarentena vai ser prolongada porque o governo queria cancelar mas infectados é muito né como eu vivo gente é muito eu comprei essas máscaras eu vou tirar porque comercial eu não posso né eu comprei uma uma mocinha de costura aqui né e máscara de dois lados né aqui que ela mesma sabe a fazer né essa moça né que é tecido seguro né tecido especial né é máscara para usar muitas vezes tem esse lado bonitinho né esse lado e dá para usar outro dia dá para usar outro dia de outro lado eu comprei muitas né comprei muitas máscaras esse tipo essa parte é bonitinha é que só muita gente não não sabe usar máscara eu vejo quando eu vejo alguém assim tipo ficando louca né para que usar ou vejo alguém assim né tocando a sua máscara máscara não é acessório gente eu falo coisas tão simples mas muita gente não sei máscara não é acessório máscara não é só só para usar é coisa que pode te proteger né e salvar as vidas né escolhemos máscara de matéria certa né como usar quando nós temos nossas mãos lavadas né limpas devemos sair nós colocamos máscara e quando a gente tá na cidade quando a gente tá fora quando a gente tá no trabalho lugar de trabalho supermercado nós não devemos tocar máscara né não devemos fazer assim tipo se nós estamos de máscara se queremos mais tipo se caiu devemos arrumar bem assim toma cuidado e se queremos arrumar mais devemos passar usar álcool gel nossa que que isso porque nesse mundo tanta gente tanta gente não respeita e não quer respeitar se tiramos máscara assim devemos ter saco plástico para guardar quando tiramos né quando depois tipo a gente eu tipo eu quero visitar minha amiga entrando na na casa dela tirando colocando máscara no saco plástico depois de 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 mal limpas colocando de novo né gente cuidado se você se você é complicado para você aqui nessa zona de orelha muita gente tem dor ou tem medo de ter orelha assim nós podemos usar alguma coisa tipo até não sei até ou até o ater o o bracelete né ou até para colocar assim aqui né ou desse tipo né alguma coisa para fixar aqui né aqui tipo Ah, eu tenho esse negócio para o cabelo, né? Assim. Vocês sabem, né? Ficção. É incrível como alguém não respeita, não segue a regra e depois fala que alguma coisa é ruim. Devemos respeitar e devemos tomar cuidado, né, gente, com esse contágio que é muito perigoso. Aqui tem esse negócio de metal para a ficção, né? Para não deixar ar entrar de infecção, né? E depois, quando eu uso, eu uso sabonete para as crianças, né? Para lavar, né? Lavar com água bem quente, né? De sabonete, muito, lavar muito e deixar três dias, né? Por isso eu tenho muitas máscaras, deixar três dias, né? E máscara depois limpinha, usando de novo outro dia, né? Assim. É assim, gente. Devemos tomar cuidados. Mas não sair, se podemos não sair, não devemos sair só trabalho, casa, compras de comida e tudo. Fiquei meio estressada com tudo isso, né? Eu acho que qualquer plano que a gente faça não importa, só importa a nossa vida. Só importa a vida dos nossos pais e dos nossos filhos, né? Eu queria aconselhar para vocês o filme que eu acabei de ver, Freaks. Eu vou deixar o link aqui. Nossa, não é só ficção científica. Não é só filosofia. Não é só... Não é filme típico. Esse filme, quando você começa a assistir, você não sabe mesmo o que vai acontecer no próximo segundo. Porque, primeiros 10 ou 15 segundos, você até não sabe sobre quem. O que fala esse filme? O que isso está acontecendo? Você não pode entender. E só passo a passo, você entendendo. O pai que escondeu a sua filha dentro de uma casa, não deixa ela sair. Por quê? Ele é louco? Ele é doido? Ou alguma coisa diferente? Não. Esse filme vai ser surpresa para você. Eu vou dar link aqui, que é extremamente interessante, né? Para assistir o meu presente para vocês, conselhando esse filme, né? E fica mais... Hoje em dia, nós podemos ver que... Eu acho que já tem 7 milhões. Ou ainda não, não sei. Vamos fazer 7 milhões de infectados. E 500 mil mortos. Não sei mais... Não sei. Tem esse site, né? Que eu acompanho, né? Alguém falou... Ah, o planeta inteiro tem apenas 300 mil. Tempinho atrás. Agora temos milhões de infectados. Temos... Olha aqui. Que anel eu recebi. Fofura, né? Muito lindo, né? Eu não uso anéis na rua quando eu saio. Eu não uso, né? Nem unhas curtas, né? Para não estragar a luva, né? E tirando anel para sair, né? Tenho meus anéis que eu gosto de pedra ambar da Polônia, né? Eu sofro muito de reação alérgica, né? Por causa, usando muito sabonete. Mas não importa. Isso devemos aguentar. Devemos sobreviver nessa tormenta. Tudo vai ser bem. Eu acredito que esse vírus, esse contágio, é porque devemos mudar o estilo da vida. Respeitar mais a natureza. Porque não valorizamos cada momento de vida especial. Os nossos amores, natureza, oceanos, raio de sol especial. Devemos não existir, mas viver. Com isso, eu deixando com optimismo, deixando vocês, vamos cuidar o nosso planeta. Vamos ficar melhores. Abraço.